Salve galera! Começando mais um Giramundo Aventura aqui e hoje a gente vai mostrar para vocês algumas melhorias que a gente fez no nosso Dinky Unlimited. Inclusive algumas delas foram sugestões de vocês no nosso vídeo do Tour e em alguns outros vídeos que ele aparece. Então vamos girar? Aventura Então vamos aproveitar que a gente veio aqui já fazendo um teste pelo caminho para ver como que está a questão da vedação dele, se está entrando muito pó lá dentro ou não. Vamos olhar a cabine. Olha aí ó, limpinho, tudo em ordem, perfeito para entrar e dormir. E mais uma vez, tudo limpinho. Bom, então vamos aproveitar que a gente está com a cozinha aberta e vamos fazer um café e eu já vou aproveitando e mostrando as melhorias que tem aqui. Você já conseguiu perceber a diferença? Comenta aqui embaixo. E aí Enquanto a gente espera o café, eu vou mostrar algumas melhorias que a gente levou o Dinky lá na home trailer e eles fizeram para a gente. Começando aqui ó, a gente colocou esses mosquetões que facilitam para poder colocar algumas ferramentas de cozinha penduradas. A gente já tinha essa prateleira aqui. E a gente adicionou mais uma embaixo e duas em cima. Outra coisa que ficou bem legal, antigamente a gente usava um de plástico que ficava pendurado aqui na torneira. E agora a gente tem esse escorredor aqui, estrategicamente localizado para pingar direto dentro da pia. E esse prateleira. E esse prateleirão que ficou muito legal, ele tem acesso por aqui e tem acesso pelo outro lado, que daqui a pouco eu mostro para vocês. E a gente também colocou aquelas tomadas que não tinha ali, mas daqui a pouco eu mostro o sistema delas. Agora enquanto eu vou esperar dar uma esfriadinha para não queimar os beiços, vou abrir a nossa sombra aqui. Aproveitar para lembrar para vocês que quem fez essa lona aqui para a gente foi a Eletron, que foi também quem fez o todo da nossa Kombi. Se você ainda não viu como ficou esse todo, clica no card aqui em cima ou no link que eu vou deixar aqui debaixo da descrição. Vamos lá! Agora de café tomado Eu quero mostrar para vocês a grande novidade Dessas melhorias que a gente fez no DINK É o sistema de abastecimento de energia fotovoltaico A famosa placa solar Vou abrir aqui o baú Da nossa parte elétrica do DINK Eu já tinha mostrado ele no tour Mas eu não tinha detalhado E agora como ele está completo Eu vou detalhar ele para vocês Na ordem que as coisas estão colocadas Primeiro aqui, esse aparelho bem grande que a gente tem É o inversor Ele converte de 12V para 220V E ele tem 1500W Dá para ligar liquidificador nele Uma série de aparelhos Bem legal, deu uma boa autonomia para a gente A nossa bateria zona aqui 350A Aqui é o nosso carregador externo De bateria Quando a gente liga o DINK em uma tomada Seja ela 220V ou 110V Ativa esse cara que começa a carregar a bateria Independente da placa solar Que inclusive a inversão Entre os dois módulos é automático E aqui a gente tem o controlador da placa em si É ele que pega a energia da placa E transforma de forma adequada Para estar carregando a bateria Ele é o MPPT Que é daquele tipo que preserva mais Aumenta a vida útil da bateria Vamos ver a placa lá em cima E aqui está a nossa placa Ela tem 280W Ela está bem firme aqui O pessoal da Home Trailer Fez um sistema de suporte bem legal Se precisar tirar Só quatro parafusos A gente consegue sacar ela do teto Ah, aproveitar Esqueci de falar uma coisa Sobre a nossa caixa aqui Isso aqui é novo Essa caixinha aqui E ela tem um cooler Na verdade dois coolers Que ficam exaustando o ar Que está aqui dentro E da onde que ele puxa o ar Se o daqui está puxando de fora Essa parte foi genial Ele puxa o ar de dentro da cabine Como o nosso Dink Unlimited Tem pintura Tem isolamento térmico Para lá dentro Está sempre fresco Ele puxa o ar de dentro da cabine Passa por todo o nosso sistema Aqui refrigerando E solta o ar por aqui Agora eu vou mostrar para vocês Como ficaram as tomadas do Dink Vamos lá O Dink Ele tem três linhas de energia A 12V Que são essas tomadas USB Tem essa aqui Tem outra aqui Tem na cozinha Tem uma lá fora do lado da porta A outra linha São as tomadas já de padrão normal Do lado direito Aqui o lado do motorista Eu tenho a linha Que seria a linha externa Se liga tanto no 110 quanto 220 É o que vai ter nessa tomada E a outra tomada que tem na cozinha também Do lado do passageiro A gente tem a linha do inversor Que é quando a gente liga lá O inversor de 1500 watts Aí a gente tem 220 Nas tomadas que estão presentes Desse lado do Dink E outra novidade também Que a gente tem aqui dentro São essas prateleiras fundas Vamos dizer assim Aqui daí pode chacoalhar Aqui nada cai A gente tem uma de cada lado aqui E uma maior Um pouco à frente da nossa mesa E mostrar mais um detalhe aqui Dessa nossa prateleira nova A grandona Que eu mostrei ali do lado de fora Como eu comentei Dá pra ter acesso dela dos dois lados Aqui ela ainda tem uma Parte mais aberta Que não tem essa lateral Facilitando o acesso Pra gente poder pegar qualquer coisa Da que tá nela Aqui de dentro E pra fechar bem esse vídeo Eu quero que vocês fiquem Com a vista da nossa janela Tô 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 Obrigado.